Oi galera do Youtube, agora eu vou mostrar pra vocês em analisando coisas no meu jogo Aquele que eu tinha gravado antes, de eu jogando o jogo Qualquer coisa vocês vão lá assistir pra saber, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês Em analisando... Aqui tem, saber porque tem um elefante aqui Que está congelado e porque não descongelou Ou porque... O que que tem atrás disso daqui? Porque eu não morro Eu sou jogado para fora E quando os zumbis entram, eles morrem, desaparecem Cai no buraco, sou jogado para fora Tentar saber o que que tem ali é um dos mistérios dessa semana Saber porque tem um zumbi aqui enterrado E não dá para pegar E... Esse... Esse zumbi não tem no jogo Esse zumbi deveria ter saído Pra me poder caçar e ganhar ele Mas eu não consegui Esse vai ser um dos mistérios dessa semana Porque não... O zumbi... Eu não consigo pegar esse zumbi Tchau 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 Tchau